Um salve às pretas e aos pretos! Quem fala é Verônica. Esse é o quarto episódio da terceira temporada do Letras Pretas, um programa em que falamos sobre cultura, política e literatura, sempre em diálogo com a obra e o pensamento de mulheres negras. Esse programa nasceu do projeto Letras Pretas, que tem como objetivo estudar a produção intelectual e cultural de mulheres negras. O projeto é coordenado pelo professor Henrique Marques Amin e pelas alunas Larissa França, Amanda Lourenço e Por Mim. Também participam do programa de rádio as alunas Cíntia Martiniano e Patrícia Scarlett. Toda semana publicamos resenhas e ensaios no nosso blog, no endereço letraspretas.com. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma grande representante do samba carioca, da primeira mulher a participar da ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira, e que hoje exerce o seu terceiro mandato como deputada estadual pelo Estado de São Paulo. Hoje vai ter música e política, porque Leci Brandão, muito antes de se envolver na política, já fazia de sua arte uma ferramenta de luta. E como ela mesmo já afirmou em uma entrevista, todo mundo sempre soube que sou uma cantora de esquerda, Sou uma cantora que sempre estive no meu trabalho de compositora, músicas que falam sobre questões de minorias. Leci Brandão nasceu no dia 12 de setembro de 1944, no bairro de Madureira e foi criada em Vila Isabel. Estudou no colégio Pedro II e na Universidade Gama Filho, onde se formou em Direito na década de 70. Antes de se tornar cantora, compositora, percussionista, atriz e política, trabalhou como operária da fábrica de Realengo. Ao longo de sua carreira, que já ultrapassa os 40 anos, gravou 25 álbuns, entre eles três compactos e dois DVDs. Leci foi comentarista dos desfiles das escolas de samba pela TV Globo. Ela também viveu a líder quilombola severina na telenovela Chica da Silva, escrita por Valsir Carrasco, na extinta TV Manchete. Em 1968, participou do programa A Grande Chance, de Flávio Cavalcante, concorrendo na categoria compositora, levando o prêmio da noite. Em 72, passou a fazer parte da aula de compositores da Mangueira. Em 73, estourou com o samba Quero Sim. Em 75, participou do festival Abertura da Rede Globo e foi finalista com o Antes Que Eu Volte a Ser Nada, que rendeu a Leci um contrato com a gravadora Marcos Pereira, onde gravou seu primeiro disco. Nessa gravadora, ela chegou a cantar com Cartola, outro grande expoente do samba brasileiro. Em 1976, assinou o contrato com a gravadora Polygram, lançando o disco Questão de Gosto. Em 1980, lançou seu último disco por essa gravadora, Essa Tal Criatura, em que a canção que recebia o mesmo nome foi finalista do festival MPB Anos 80 da Rede Globo. Conta pra gente o porquê dessa saída da gravadora, Patrícia. Em 1981, a gravadora vetou algumas das suas composições por tematizar questões sociais. Disseram a Leci que não era aquilo que queriam naquele momento. Em casa, ela escreveu uma carta de demissão e saiu da gravadora. E aqui, a gente tem que pensar no cenário político do país, a ditadura militar. A letra de Zé do Caroço fazia a exaltação de um personagem real que trabalhava no serviço do alto-falante no Morro do Pau da Bandeira, que teve seu trabalho denunciado à polícia pela esposa de um militar. Ela argumentou que o serviço de alto-falante atrapalhava quando ela ia assistir a novela. Na canção fica escancarada a importância de Zé do Caroço na comunidade em que vive. Depois que Leci rescindiu esse contrato, ficou cinco anos sem gravar discos e retornou à carreira pela gravadora Copacabana, lançando Leci Brandão, um dos álbuns de maior sucesso de toda a sua carreira. Esse repertório foi composto por Zé do Caroço, Isso é Fundo de Quintal, Papai Vadiou e Deixa, Deixa. Todas se tornaram hits nas rádios. E como foi esse caminho até se tornar deputada estadual, Cíntia? Temos que relembrar que ela também foi envolvida em movimentos sociais. Leci teve contato com a União Nacional dos Estudantes ainda na escola e nesse tempo em que ela não estava gravando, estava fazendo shows em eventos sindicais. Podemos pensar na canção Marias, que questiona o papel social da mulher, ou na canção Não Cala o Cantor, em que discute o regime militar e faz crítica à exclusão social. Vou ler um trecho aqui. Encaminha quem não sabe ler a conhecer primeiramente a palavra amor e conduza quem sabe escrever a estudar muito mais, sempre, até ser doutor. Mas aponte para quem sabe tudo que a força da dureza não cala o cantor. Em 2004, a convite do então presidente Lula integrou o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, por dois mandatos. Se mudou para São Paulo e se filiou ao partido PCdoB, pelo qual foi eleita em 2010, tornando-se a segunda mulher negra eleita na Lespe. Em 2014 e 2018, foi reeleita. Como deputada, já apresentou mais de 100 projetos, tendo 37 leis aprovadas até dezembro de 2018. Temos, por exemplo, a lei que declara o Samba Patrimônio Cultural e Material do Estado, a lei que institui o Dia de Ogum, no dia 23 de abril de cada ano, e a lei que declara de utilidade pública a Associação Cultural Filhos de Ganga Zumba, a Foché, em Cubatão. Olhar essas leis e projetos de lei só reafirma uma fala da própria Lesi quando eleita, dizendo que pegou todas as suas letras de luta, resistência e defesas de minoria e montou a pauta de seu mandato, porque, segundo ela, não adianta cantar uma série de coisas e, na hora que vou para dentro do parlamento, eu esqueço essas coisas. Dou as costas. Meu mandato foi voltado para a defesa da mulher, dos negros, da educação, dos LGBTs, dos quilombolas, do samba, da cultura popular. Defendo realmente a cultura popular, porque, às vezes, acho que os gestores dão muito mais atenção para as coisas elitizadas e não olham muito para o lado do que a periferia está fazendo. Não defendo partido, defendo pessoas. Meu negócio é com as pessoas. É por isso que a gente continua na Assembleia. Saíram mais de 50 deputados. É uma Assembleia com cara nova. Eu estou entre os 40 e poucos que continuam lá. Vamos ter que encerrar o papo por aqui por conta do nosso tempo. Vamos deixar nossas palavras finais. É isso, gente. Obrigada pela companhia. Não nos esqueçamos de Lecima, mulher maravilhosa, de luta, cantora, compositora. Enfim, até a próxima. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. É isso aí, gente. Até a próxima. Lembrando que semanalmente publicamos resenhas e ensaios no nosso blog LetrasPretas.com Um salve às pretas e aos pretos e até o próximo programa Letras Pretas. Programa Letras Pretas. Locução. Henrique Marques Samin, Larissa França, Verônica Silva, Amanda Lourenço, Cíntia Martiniano e Patrícia Scarlett. Equipe técnica. Daniel Barros, Gledson Augusto e Eduardo Sobral. Produção. Rádio ERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.